meus irmãos eu quero ler com vocês no livro de Jó capítulo nove verso onze e eis que ele passa por mim e não vejo segue perante mim e não o percebo amém meus irmãos a vida cristã ela é marcada pelo mistério a teologia tem como lema mistério e quando nós falamos de mistério nas escrituras não é algo encoberto mas é algo que agora foi revelado em Cristo Jesus mas assim mesmo nós lidamos com o mistério o mistério que foi revelado mas nós não temos condições de compreendê-lo eu sei que ele existe eu conheço aspectos desse mistério mas eu não o compreendo o compreender faz com que aquilo que era apenas sabido e gerava espanta admiração já não tenha mais eu já sei como funciona eu já sei como é então o cristão ele de certa forma é sempre tomado pela admiração pelo facinho do mistério que é Deus Deus revelado e esse mistério faz parte da nossa cotidianidade do nosso dia a dia as grandes coisas as pequenas coisas nós não precisamos perceber a realidade para que ela esteja aí eu não sei se as crianças hoje se comportam assim mas era muito comum no meu tempo de menino e talvez mesmo depois é as mães mandarem lavar as mãos para ela se alimentar e a gente olhar para a mão e falar minha mão está limpa eu só peguei no cachorro ou nada eu lavei minha mão ainda há pouco trabalhei um pouco fiz o dever de casa alguma coisa assim porque a gente olhava para a mão não via nada não via sujeira e é difícil pensar em bactérias em vírus que você que você não vê você não percebe então ainda hoje é difícil para nós pensar desta forma pensemos agora nos atos de Deus Jó está aqui admirado embora num contexto diferente em relação à ênfase que eu estou dando mas a consciência dele é a mesma eis que ele ele se refere a Deus passa por mim e não o vejo segue perante mim e não o percebo e se vamos como Deus tem passado por nós ele tem indo à nossa frente tem nos guiado tem aberto o caminho com a sua benção com a sua proteção com o seu cuidado tem nos livrado de armadilhas ele tem desatado os nós que preparam para nós e nós nem sequer percebemos na maioria das vezes quando passa o tempo você pode algumas vezes perceber como Deus o livrou como Deus o preservou lhe dando discernimento em determinada decisão que você tomou mas na realidade você tomou orientado por Deus que lhe deu clareza quanto ao caminho correto é preciso então que tenhamos os nossos olhos abertos para que possamos perceber o Deus invisível que tem agido nas grandes coisas e pequenas coisas e eu sei que falar de grandeza e falar de pequenez eu sei que essa é uma questão relativa quando eu digo pra você digo pra mim ora deixa as pequenas coisas se preocupem com as grandes coisas isso é difícil porque o que você considera grande posso eu não considerar e eu achar que você está sendo muito tolo gastando seu tempo com isso mas por outro lado há coisas que eu julgo muito importantes e minha esposa pode achar que não é será que ela está certa eu estou certo então há um grau grande de relatividade isso e essa grandeza e essa pequenez elas variam circunstancialmente e também com o passar dos anos nossa vida nós vamos é considerando diferente a realidade você se permite algumas coisas não estou falando de pecado mas se permitir outro dia eu falava em com alguém algum estudo que eu dava falava então eu fui estava alegre sábado tinha acabado minhas tarefas aí eu fui onde os velhos vão fazer compras na farmácia e eu contava isso com alegria se referindo a mim mesmo eu não sei se alguns anos atrás eu brincaria comigo dessa forma estou querendo dizer que as coisas mudam passam algumas coisas ganham importância outras coisas perdem a importância quando você é jovem muito jovem por exemplo o plano de saúde é uma coisa que você nem pensa naquilo está lá conforme os anos vão se passando o plano de saúde passa a ser importante e as seguradoras elas percebem isso com muita clareza quanto é que faz os cortes faixa etária e o preço aumenta bastante então há questões bastante subjetivas algumas coisas prováveis como essa da da velhice da da necessidade de uma assistência maior médica e outras coisas que vão muito da sua cabeça de como você olha a vida porém há um caminho para diminuir sensivelmente essa subjetividade é olhar a realidade pela ótica das escrituras sagradas as escrituras sagradas elas nos ensinam a dar valor àquilo que tem valor de fato e deixar as coisas pequenas são irrelevantes ou são secundárias terciárias elas têm o seu valor mas colocadas no lugar certo ao mesmo tempo nós devemos observar que Deus está a nossa volta Deus nos cerca com o seu cuidado como dizia aquele cantor antigo né ao meu redor Deus sempre está Deus está o nosso ao nosso redor Deus nos cerca como diz o salmista Deus eh nos guarda Deus nos atençoa é preciso que nós tenhamos aguçar da nossa sensibilidade espiritual para ver ver o que é quase quase invisível Deus passa por nós Deus vai a nossa frente quando nós começamos a olhar a realidade pelo prisma das escrituras nós poderemos então perceber como Deus tem nos abençoado com um amanhã com o amanhã com dormir tranquilo com poder nos alimentar com poder caminhar com o nosso trabalho com a nossa aposentadoria oportunidade que temos agora de falar e de ouvir então sou bênção de Deus e aqui é muito sábio existe que ele passa por mim e não o vejo segue perante mim e eu não percebo peçamos a Deus que nos dê maior sensibilidade para com sua presença, para com seu cuidado para com sua direção para com sua bênção e assim teremos um coração mais agradecido que Deus nos abençoe Amém